Um, dois, três... E aí, Jujubas? Ah, que fofa! No nosso vídeo de penteados hoje, de verão, eu tô com uma convidada especial, que é a Lori. Ela participou do quadro Entre Amigas. Então, se você não viu, eu vou deixar linkada aqui pra você. E hoje ela vai ser minha modela pra fazer o quê? Penteados de verão maravilhosos. Então, vem assistir que tá facinho, rapidinho de fazer. Bora lá! E o primeiro penteado é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, você vai separar duas mechas laterais. Escolha a lateral que você mais gosta. E aí, a gente vai enrolar essas mechinhas laterais e prender com grampinho. Esse penteado dá um charme a mais e é super descomplicado pra você fazer rapidinho. Próximo penteado e a gente vai separar duas mechas frontais de cabelo aqui. Agora é só torcer essas duas mechinhas até mais ou menos a metade da cabeça e prender tudo com grampinhos pra ficar seguro. Agora a gente vai fazer o arremate do penteado, que também é um charme à parte. Vamos fazer um mini coque aqui, samuraizinho. É só você pegar um pouquinho mais de cabelo, pega o final dessas mechinhas, enrola tudo e prende com grampinhos. E tcharam! É um penteadinho que eu amo usar, principalmente no verão, porque a gente quer um negócio meio preso, meio solto. Isso aqui é perfeito. A gente vai aproveitar o último penteado pra fazer um penteado novo ali, um remake, que vai ficar bem maravilhoso. É só desmanchar o coque samurai que a gente fez e com o restante do cabelo a gente vai fazer um rabo de cavalo alto. Fez o rabo de cavalo, agora a gente vai fazer ele parecer um coque assim, despojado. É só pegar uns grampinhos e prender em alguns cachinhos assim, aleatórios. E pra pôr todos os fiozinhos no lugar, eu gosto de usar gelatina. Aí a gente faz aquela limpeza do penteado nessa hora e pronto. Fala, Vertez, que você não já amou todos os penteados de hoje, a Lori maravilhosa. Você gostou, Lori? Ficou ótimo? Você percebeu? Ela nem viu, mas ela já sabe. Ficou maravilhoso. Se veio da Jujuba, ficou perfeito. Ah, que fofa. Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal também. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima.